Uma coisa, antes de começar esse vídeo, eu só preciso falar pra vocês que eu comecei o meu novo projeto no canal de vlogs O link tá aí no topo da descrição, é uma pegada mais produzida, ângulos de filmagem, vai ter muita coisa legal lá Beleza, o primeiro vídeo já saiu, o link tá aí no topo da descrição, clica e vai lá assistir que tá muito bom Beleza, agora vamos falar da gameplay Mais uma gameplay exclusivona de Battlefield, queria desde o começo agradecer a EA pelo convite, foi muito foda estar lá e ter a oportunidade de gravar isso Número 2, falar que se não me engano saiu já para EA Access e pra Origin alguma coisa Então você já tem como jogar esses mapas que eu joguei, tá, eles já estão disponíveis numa versão de Early Access Eu não sei se tem como comprar o jogo, eu não sei, eu não tô jogando Esse vídeo eu gravei lá em Los Angeles, nesses 9 dias que eu fiquei Na verdade eu gravei, eles vai fazer, foi no começo da viagem, foi nos 2 primeiros dias de viagem Então eu tô com esse conteúdo há muito tempo gravado Tive alguns problemas com as gravações, mas consegui fazer um vídeo de highlights muito bacana Tentei focar em cenas escorrendo, em cenas onde os gráficos estão bonitos Em cenas que mostram o mapa, além da trocação de tiro Não fiquei indo pra dentro de veículos, eu fiquei realmente tentando explorar o mapa E todas as vertentes de destruição e trocação de tiro que vocês conseguem encontrar Beleza? Peço muita ajuda de vocês, preciso do seu like, é muito importante Clica aí no seu joinha, porque é isso que motiva e que continua me ajudando a trazer conteúdo pra vocês Beleza? Muito obrigado, beijinho e fiquem com essa gameplay, tá foda Então vamos lá, arriscando a primeira gameplay de Battlefield aqui pra vocês Espero que vocês gostem, exclusivasso Bora fazer o teste Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa garoto, boa garoto Que cena linda velho, nossa senhora Nossa senhora Vencemos Ok, eu não entendi nada Eita, com o que? Com a visãozinha Sei, ah com Puta que irada Que irada